Está começando o Minuto Indaiatuba Retro. 2019 foi um ano de muito trabalho, avanços e conquistas para Indaiatuba. Neste programa especial vamos fazer um pouquinho dos destaques do ano para você. Indaiatuba foi considerada uma das cidades mais bem administradas do Brasil, de acordo com o índice do Conselho Federal de Administração de Governança Municipal. Na RMC, região metropolitana de Campinas, Indaiatuba é a única classificada com gestão de excelência do índice Firjan, de gestão fiscal. A cidade ocupa a sexta melhor posição do estado de São Paulo. Indaiatuba é a segunda menos violenta do país, de acordo com o Atlas de Violência divulgado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Foram inauguradas as unidades básicas de saúde do Jardim das Maritacas, do Jardim Camargo Andrade, o Centro de Especialidades Odontológicas Tipo 2, no Jardim Murada do Sol, o Derefinho, o Departamento de Reabilitação Física e Mental, a Estação Musical, a Residência Inclusiva, que é um serviço de acolhimento a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência e que ficaram órfãos. Atualmente, ainda 30 obras em andamento e outras 150 obras foram inauguradas nos últimos 3 anos por toda a cidade. Na área da habitação, foi anunciada a construção de 1.608 casas sobrepostas no bairro Mato Dentro e foi lançado o projeto Vila dos Idosos, que será direcionada para pessoas acima de 60 anos, independentes para as tarefas diárias. A Escola Municipal Osório Germano foi premiada pelo Ministério da Educação, como reconhecimento do resultado conquistado no último IDEB. A escola foi considerada a melhor do estado de São Paulo. A FIEC passou a oferecer este ano um cursinho pré-vestibular, que foi idealizado no projeto Papo Jovem. A reestruturação de cargos e carreira da Guarda Civil foi aprovada em novembro. O projeto torna mais justa a progressão de carreira dentro da corporação e premia os guardas mais antigos de acordo com suas competências e méritos. No esporte, Indaiatuba conquistou o título de Pica Pia Geral dos Jogos Regionais. A cidade estabeleceu o novo recorde de medalhas, com 241 no total. Este ano foram concretizadas muitas ações culturais, entre elas o Festival de Inverno e as atrações natalinas, que mais uma vez foram sucesso de público. Em 2020, a Prefeitura de Indaiatuba vai continuar trabalhando para atender sempre melhor você. E esse foi o Minuto Indaiatuba Retro. E você já sabe, o ano que vem as principais notícias da cidade para você. É a Prefeitura de Indaiatuba pensando em você. Um excelente 2020! Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto